Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus, eu espero que é com vocês também. No vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou ensinar a vocês a fazer uma receita de sabão líquido igual o Homo Progress. E aí eu já separei aqui os ingredientes. Gente, eu tô doida pra fazer sabão porque sabão tá muito caro, você tá pagando muito caro o sabão. E nessa receita aqui você vai usar bem poucos ingredientes, não vai gastar muito, com menos de 10 reais você faz 5 litros de sabão e limpa melhor do que o sabão de supermercado, tá bom? Você vai precisar de uma bacia. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Ó, vocês vão precisar. Um litro vazio assim, eu sempre guardo esses litros aqui, ó, de uma embalagem de 5 litros de água com sabão, um funil, esse aqui também se você quiser tem. Dois detergentes azul, gente, tem que ser azul porque a menina lá falou, a gente tava assim, ela falou que eles têm anil por causa da cor, tá? De dois detergentes azul e 300 gramas de sabão em pó, tá? Do bom, gente, da marca Boa. E aí é que tem 3 colheres de sal e opcional corante, tá? Esse daqui é opcional, tá? E o sal também é opcional, mas vou ensinar, tá? Você vai colocar aqui, você vai precisar de 4 litros de água, um quente, fervendo, e os outros 3 frios. Eu vou colocar aqui, 300 gramas de sabão de uma marca Boa, pegar uma colher de pau pra mexer, e um litro de água fervendo, você vai jogar aqui. Primeiro você coloca só um litro, depois você dá 300 outros. Agora, gente, a gente vai dissolver esse sabão aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem, se vocês estão vendo bem, gente. Ó, dissolva esse sabão. Vem dissolvido até dissolver toda a areinha. Ó. A água quente é pra dissolver bem o sabão. Ó. Agora eu vou dissolver bem e já volto aqui com vocês. Aí depois que você dissolver bem o sabão, ó, não deixe nenhum grãozinho de sabão. Dissolva todo o sabão aqui na água quente, você vai acrescentar 3 litros de água fria, tá? Ó, já coloquei um, eu vou pegar mais 2 litros de água fria. Já dissolvi os 3 litros de água fria. Então é 1 de água quente, pra dissolver o sabão, e 3 de água fria, tá? Deixa eu dar mais uma mexida. Misturar bem. E eu vou despejar 2 detergentes desse daqui. Tem que ser do azul, tá, tá, gente? Por causa do anil que tem no corante. Bom pra lavar calçada. Esse sabão é bom pra lavar calçada. Bom pra lavar roupa. Bom pra lavar banheiro. Olha quanto sabão, gente, rendeu. Ó. Nem precisa colocar corante, mas eu vou botar só umas gotinhas. Isso daqui é opcional, gente. É porque eu quero deixar bonito pro vídeo também, né? Mas é opcional colocar corante. Você não precisa pôr. Eu como tô gravando, eu gosto de pôr. Gente, eu fiz o amaciante. Já tá receita no canal aí. Eu amei o amaciante. Eu tô super usando. E esse daqui, gente, eu vou usar pra lavar roupa, lavar calçada, lavar banheiro. Tudo, tudo, ó. Olha que lindo. Tá mais umas gotinhas pra ficar bonito. E não mancha a roupa, viu, gente? O corante. Eu usei do amaciante e não manchou. Ficou bem limpinha. O amaciante parece que até deixou a roupa mais bonita. Depois que vocês assistiram o sabão, vocês vão lá dar uma olhada na receita que já tá no canal. Tá? Aí aqui, gente, tem três colheres de sal. Eu vou dissolver ela em 200ml de água. Pra que que serve o sal? O sal é pra deixar ele durar mais, ó. O sabão, ó. Já tá bem, ó. Com consistência de sabão líquido. Pra durar mais e pra ficar mais consistente. Tá bom, gente? Agora eu vou colocar 200ml de água aqui, tá? E vou dissolver. 250ml de água em três colheres de sal. Ó, gente. Vou dissolver o sal. Tem que dissolver bem o sal, viu, gente? Ele tem que ficar bem dissolvido. Não pode deixar nenhum negocinho de sal, tá? Eu vou dissolver bem. Se você já fez esse sabão, comente aí embaixo pra mim, se ficar sabendo. Ó. Não pode ficar nem um farelinho de sal. Ele é bom pra não talhar, pra durar mais e pra consistência do sabão. Igualzinho a Omoprogs. Nunca mais eu vou comprar sabão. Fazer assim, gente, ó. Super rende. Dá pra lavar roupa, lavar banheiro, lavar piso. Ó. Ainda tem sal, gente. Tem que dissolver bem, tá? Vou dissolver bem e falo com vocês. Ó. Dissolvi o sal. Vou jogar aqui. Ó, nem dissolveu tudo. Nem vou jogar esse aqui que não tá dissolvido, porque não é bom. Aí, ó. Vou mexer. Pra ele ficar com uma consistência boa. Olha quanto tá bom, gente. Nossa. Lavar piso, pra lavar banheiro, pra lavar roupa, principalmente. Olha isso. Agora eu vou mostrar pra vocês a consistência dele. Vou pegar um negócio aqui. Ó, gente. Já tá pronto. Agora eu vou colocar ele aqui na... Depois que ele esfriar, que ele ainda tá meio morno, ele vai ficar com a consistência um pouquinho mais de sabão, tá? Ó. Agora eu vou só envazar ele aqui, ó. Tá pronto pro uso. Aí você pode lavar banheiro, lavar roupa, lavar quintal. E super rende, tá? Ó. Essa é a receita. Agora é pra você guardar. Deixar ele dar uma esfriadinha, que ele tá morno. Que daí ele fica mais consistente. E tá pronta a nossa receita, tá? Gente, sobrou sabão líquido, que não coube todo lá na vasilha. E eu fui lavar o banheiro. Gente, como espumou e ficou limpo o banheiro. Eu amei. Mesmo que se não desse pra lavar a roupa, eu ia dar pra fazer pra lavar o banheiro quintal. Espuma muito e fica muito limpinho. Eu gostei muito, viu? Recomendo vocês fazerem, tá? Todo mundo que fez, que eu li nos comentários lá do outro vídeo lá. Esse sabão. Gostou, recomendou. Diz que as avó faziam assim antigamente. Então, é... Assista também o do amaciante. Que eu acabei de recolher a roupa do amaciante que eu tinha feito. E a roupa ficou muito limpinha, cheirosa. Assim, aprovado, tá? Então é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha esse vídeo com alguém que você conhece. Que sabe que gosta de receitinha assim. Se você já fez aqui, comente. Se você conhece alguém que já fez, comente. E assista também o do amaciante, tá? Ó, um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!